Olá, Paz do Senhor Jesus! Está começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. E hoje eu vou trazer para vocês um testemunho, ó, que é bênção. Se você está aí do outro lado reclamando, está desanimado, está triste, está murmurando, meu irmão, minha irmã, o que é isso? Vamos ver o que Deus ainda faz nos dias de hoje. Estou com ela, Emisaele Santos, ela que é uma bênção, ela canta que é uma maravilha, daqui uns dias eu vou trazê-la no programa Louvor e Adoração. Tem um filho que é uma gracinha, o Heitor, é casado com o nosso amigo Diego e ela está aqui para contar o testemunho. Olá, Emisaele, a paz, tudo bom? Olá, Roberta, a paz, tudo bem, graças a Deus. Emisaele, você pode contar para a gente o que foi que aconteceu, o seu testemunho? Primeiramente, agradecer a Deus, né, porque nós não somos merecedores de nada do que Ele tem feito na nossa vida. E a cada dia Ele prova a nossa fé, prova tudo, né, e a gente tem que aprender a confiar mais nele. E quando foi em janeiro, no início do ano, a gente sempre faz, né, como mulher, o nosso preventivo, né, para a gente saber se está tudo certo. Ano passado já tinha andado tudo ok, então esse ano a gente vai normal, né. Aí o que acontece? Chegando lá, ao fazer a transvaginal, o médico para a tela e começa a me perguntar se eu não estou sentindo dor, se eu não estou sentindo alguma coisa, e assim, como eu não sou muito, né, isso é uma coisa muito errada, eu não sou muito de ir ao médico, de ficar com essa pressão, tudo, você te dor, tudo tem que estar no médico. Então, umas cólicazinhas, umas coisas que incomodam, a gente trata normal. Eu falei com ele, não, só umas dorezinhas de cólica, coisa que é normal. E ele falou, olha, porque você está com cisto, e esse cisto está muito, mas muito grande, e se você puder, você procura sua médica ontem. Olha. Aí eu não entendia, eu perguntei a ele o que era, ele me mostrou na imagem o tamanho, começou a abrir, né, começou a mostrar o tamanho do cisto, aí eu comecei a ficar desesperada, tá vendo essa mancha preta? Isso é o tamanho do cisto que está. E é bom você saber se tem alguma coisa por trás, porque corre risco dele estourar, e a gente não sabe o que tem dentro dele, né, então seria bom você procurar médica. Se você conseguir falar com ela amanhã, vai ser melhor. Então ele, tipo, nada de se deixar assustado, né, então a gente como mulher, já tendo um filho, a gente já fica preocupada, sem saber o que é, e ele falou que não podia falar mais nada além disso. Aí eu fui, cheguei em casa já, entrei em contato com o médico, né, Aí eles falaram que não ia ter como eu me consultar com a mesma médica, mas ele poderia marcar um outro. Aí marcou uma outra médica. Ao chegar nessa outra médica, ela olhou o exame e ela falou, nossa, você tem que tirar esse cisto pra ontem. Aí ela já me fez a pergunta se eu já tinha filho, aí isso já mexe comigo, né, porque tem um outro milagre aí, né, eu não podia ter, eu tive meu oitor, graças a Deus. É, eu vou perguntar pra ela ainda nesse programa, calma, calma. Então, aí ela foi e me perguntou, eu falei, não, eu já tenho, graças a Deus. Ela, então, porque o cisto é tão grande que a gente tem que retirar, tem que tirar isso. Mas é bom a gente saber se a gente, se ele tem alguma coisa por trás, porque como a gente explica tudo pra ela, né, cada médico é diferente, a gente tem que explicar como decorrer da nossa vida interna. Aí ela me perguntou se eu teria alguma coisa, senti alguma coisa e tal. Aí eu fui e falei com ela, não, eu sinto algumas dores. Ela, então, é bom saber se não tem nada por trás. Porque o tamanho que ele tá, e como ele evoluiu de um ano pro outro, a gente não sabe se tem alguma coisa por trás e tal. Então, eu vou passar um outro exame. Mas no exame do ano passado, não tinha dado nada? Não, não tinha dado nada, tava tudo ok. Então, evoluiu, de repente, ela quis dizer que já tinha e evoluiu, será que é isso que ela falou? Evoluiu de um ano pro outro? É, sim, eles não, pelo menos eu não me entendo. Entendo, não me explicaram. Ela falou que só é estranho um crescimento assim, entendeu? Poderia ser alguma outra coisa, mas ela não deu a entender nada. Aí ela falou que ia passar esse outro, né, que foi a ressonância na qual você ia entrar na máquina pra você fazer, porque lá eles conseguem olhar tudo direitinho e saber se tem alguma coisa por trás, porque eles já conseguem ver superficialmente, né. Ah, então, chegou, eu entrei, eu fui pra casa, muito, muito triste, porque é assim, né, a nossa vida a gente fica bem, mas é só a gente receber uma notícia má que é o bastante pra abalar, né, e por mais que a gente fala que a gente é forte, né, por mais que a gente fala que a gente confia, mas quando chega uma notícia ruim, parece que a gente se abala mesmo, né, a gente, a nossa carne é fraca, né, mas a gente tem que manter o espírito forte, como diz a palavra do Senhor, e eu continuava orando, orando, orando a Deus, orando a Deus, e marquei o exame que ele pediu, que a médica pediu, né, marquei o exame, mas continuando orando a Deus, orando a Deus, e nenhum momento, então eles me chamavam pra cantar, eu já tava quase, não, não quero cantar, porque é ruim quando você tem que se doar, e você tá com um problema interno, e você se doa, né, e você tem que tá mostrando, então, nesse período, né, me chamaram pra cantar, algumas vezes, me chamaram pra pregar também, uma coisa que eu fiz também pela primeira vez nesse período do tempo, e eu fiz tudo, eu falei, Senhor, eu tô fazendo a sua vontade do jeito que o Senhor quiser, e seja o que o Senhor quiser, mas chegou um dia que eu estava tão apreensiva, tão apreensiva, que parecia que aquilo tava me angustiando, de uma forma que eu não tava conseguindo, assim, me controlar, então eu comecei a fazer uma oração mais agressiva, eu falei assim, será que o Senhor não tá olhando, eu faço de tudo, faço tudo bom, a gente querendo, né, vai ganhar com Deus, porque nenhuma coisa errada, e se o Senhor não tá vendo, o Senhor não tá escutando, então, aí, isso foi numa terça, na quarta, eu trabalho aqui na CPD, também sabe, na quarta tem culto, e no culto, eu tava lá na pregação, no momento do louvor, eu não contei pra muitas pessoas, porque tem coisas que a gente não quer se abrir muito, daí a gente quer se guardar, e aí eu comecei a botar a mão na minha barriga, comecei a orar, 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 e ali naquele culto eu comecei a sentir um pouco de paz, aí nesse momento eu até falei com minha esposa que eu tava um pouco triste, ele poderia almoçar comigo aqui na CPD, aí quando eu tava no horário do almoço, lá como a gente vê, porque Deus, Ele não tem hora, não tem momento, não é quando a gente quer, é quando Ele quer, e é no momento dEle. Amém. Aí quando eu tava no horário do almoço, lá almoçando, vem uma amiga que eu acho ela muito fofa também, ela chega perto de mim, de uma forma meio eufórica, olha, eu não quero falar, mas Ele está me mandando falar contigo, Ele está me mandando falar pra você acalmar o seu coração, duas pessoas estão recebendo uma grande vitória, eu querendo falar com ela e ela saindo, fugindo rápido, e eu já comecei a chorar ali, né, comendo, as pessoas não sabiam, mas o meu esposo ficou até rindo, né, porque ele confia, ele sempre fala, vamos confiar, vamos confiar, e aí eu falei, uma forma de outra, Deus falou, mas existe uma coisa, em nenhum momento, eu imaginei quando ela estava falando aquilo comigo que Deus estava me dando uma grande vitória em cura, eu imaginei que o médico falando que se você operar, você ficar bem, pra mim isso já é uma maravilha, já é um milagre, então eu falei, então se eu tiver que passar pela operação, eu vou passar com fé em Deus, mas aí eu volto pro trabalho, tiro minhas horas de almoço, volto pro trabalho normalmente, ai, de repente, a irmã Gilda chega de novo no meu setor, eu preciso orar por você, eu preciso porque eu não posso ir embora, Ele está falando comigo, eu preciso orar por você, e ela me leva pro banheiro, e a gente começa ali uma oração, ela não sabia das circunstâncias, das coisas, e a gente começa ali uma oração, e nesse momento da oração, ela começa a tocar na minha barriga, né, começa a falar, orar pelo meu ventre, orar pelos meus seios, começou a orar, 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 só nós duas ali, a gente chorando, e ela também se cometeu um choro, né, e de repente ela começa a falar ali coisas que eu tinha falado só com o pai, sabe, quando você não fala nada com ninguém, você fala com o pai, eu acho que é aí que Deus prova, Ele fala, eu estava te ouvindo, você não estava sozinha, eu estava te ouvindo, às vezes a gente pensa que é uma coisa boba, opera, melhora, acabou, mas só quando a gente passa, a gente sabe, então eu imagino quantas pessoas estão passando por momentos mais difíceis que esse, né, e a gente com uma coisinha assim, a gente deixando aquilo dominar, e ela começou a falar coisas que eu estava falando com o pai, coisas que ela não sabia, eu não tenho intimidade com ela, eu não converso com ela, e aí de repente ela falou, que eu tenho uma promessa de ter mais um filho, e começou a orar, e aí eu contei pra ela, e nesse momento, ela chega e fala, você pode fazer qualquer coisa, que já está curado, e ela ainda falou, confirmou aquilo que estava na minha mente, né, se ainda tiver que passar por uma operação, eu estou contigo, vai dar tudo certo, e aquilo já estava me conformando, e aí chega o dia, eu faço o exame, o exame horrível, horrível o exame, mas a gente tem que fazer, né, a gente tem que se cuidar, enfim, aí eu faço o exame, e chega a hora de pegar o resultado, aí eu pego o resultado, princípio, não entendo nada, porque é medicina. Aquela linguagem que ninguém entende, né, só eles entendem. Verdade, não entendo nada, e fico aguardando ir até o médico, né. Então vamos aguardar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, pra você aí do outro lado ficar curioso, não sair daí, no máximo vai na cozinha, bebe uma água, e volta que a gente vai saber esse restante dessa história, e já vamos saber o outro milagre que foi a vida do Heitor, hein, não sai daí não. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso Indescritível Deus, uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível. Um lançamento CPAD. Voltamos, voltamos com o programa Geração JC e você que ainda está aí, muito obrigada por sua companhia. Você está chegando agora? Deixa terminar o testemunho. Você volta que você vai ver quanto Deus já está falando com a gente. Eu já estou aqui emocionada com esse testemunho que é bênção e vamos terminar de ouvir esse testemunho glorioso aqui com a Emisaelle. E aí, Emisaelle, você fez o segundo exame e aí, chegou a hora de levar para o médico? Ou já o médico já falou com você o que estava fazendo o exame? Já te deu alguma dica do que teria ali o resultado? Não, não. Quando eu peguei o exame, o médico me deu de boa sorte. Amém, né? A gente tem toda sorte de bênção a gente receita. Então o médico me deu de boa sorte e eu marquei de novo para ir em outra médica. O plano mudou. Então eu tinha que ir em uma outra médica e contar toda a história. Então eu cheguei nessa outra médica, né? Ela não estava muito bem, né? Não estava num bom dia, né? Não estava num bom dia. Então ela já chegou, o que houve, o que houve? Me conta a sua vida. Aí eu fui contando para ela tudo o que ocorreu, mostrei os primeiros exames e eu sou assim, eu levo tudo, né? Já tinham pedido exame de sangue, exame de sangue, então eu já levei tudo para ela. Quando ela pegou o primeiro exame da transvaginal, isso, aí ela chegou e falou, olha, você já tem que operar, você já era para ter operado ontem. Eu, meu Deus, essa notícia de novo de ontem. Isso já me deixa nervosa. Aí ela, é, vamos logo, posso marcar para a semana que vem? A moça te passou um cirúrgico, né? Para você fazer o risco cirúrgico. Aí eu, não, ela não chegou. Nossa, mas ela não chegou a fazer o risco cirúrgico. Você com um exercício desse tamanho? Ela não estava de mal dia. Ela estava enviada pelo inimigo para te irritar. Para você duvidar da doença. É, vamos botar assim. É, só pode. Aí ela chega e me fala, me passa todos os exames, muito bem, muito aplicada, trouxe tudo. Aí eu fui, ela foi anotando direitinho. Ela falou, você trouxe a ressonância? Eu falei, trouxe. E nesse momento ela pega a ressonância. Quando ela começa a abrir, ela se voltou contra mim de uma forma que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ela falou exatamente assim, você está de brincadeira comigo, né? Aí eu, você entendeu o que ela estava falando? Ela, você está de brincadeira comigo. Aí eu, me desculpa, mas por que a senhora está falando isso? Aí ela, ué, você me chega aqui com um laudo que você tem que operar. Já era para você estar na mesa de cirurgia. E aqui não diz que você tem nada. Aleluia. Nossa, Deus é lindo. Nesse momento eu falei assim, meu Deus. Eu não estava imaginando que seria a cura. Que eu não precisava ir para a mão de outros médicos, né? Que eu, aquele médico, o Senhor Jesus já tinha me curado. E eu comecei a ficar, a ficar, eu falo, mas me explica. Ela, olha, mas tem bastante coisa escrita. Ela, tudo que está dizendo aqui é uma coisa que a mulher tem normal. Aqui está dizendo que você está bem, você tem algumas coisinhas, mas isso é normal. Mas insisto desse tamanho, você pode olhar que não tem nada. O lado, exatamente o lado que ele falou, tem totalmente diferentes as informações. Aí nesse momento a gente vê. Que quando Deus faz, quando ele fica calado, é porque ele está fazendo não apenas uma obra pequenininha, ele está fazendo uma obra completa. A gente entende os cuidados de Deus pela nossa vida. E aprendi mais uma vez que a nossa confiança tem que estar nele. A nossa confiança não está no homem quando ele diz assim, pra você é agora, você vai ter que fazer. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus, independente de qualquer coisa. E ainda que se ele falar que você tem que passar, a gente mesmo assim ainda tem que confiar que ele ainda está com a gente. Entendeu? Eu sei que, como eu te falei no início, é difícil. Quando a gente recebe qualquer informação que seja, é difícil. Mas quando a gente se mantém firme na rocha, e a gente acredita e não deixa a oração que tem que ser... A oração, eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou dando aula para as irmãs lá da igreja, eu costumo dizer que, às vezes, a gente fala que não resta mais nada, só me restaurar. Mas isso é a parte mais errada que a gente fala. Porque a oração, ela não pode ser a última coisa da sua vida. A oração tem que ser a primeira. Antes de você chegar para alguém, abrir a sua boca, você tem que chegar para Deus e contar para ele. Então, essa forma que a gente fala, agora é só me restaurar, isso é errado. A primeira coisa, eu já orei, já entreguei. Aí, agora sim, talvez eu preciso de uma ajuda, eu preciso desabafar. Mas a primeira coisa tem que ser a oração. É o primordial, é o princípio de tudo. Tem que ser confiar na mão do ser humano. Confiar, entregar para ele. Porque a gente pode esperar, às vezes, de um irmão, o irmão é falhos, às vezes, fala que vai orar, vai precisar, mas temos o nosso a fazer e ele não faz. E, às vezes, a gente até fica chateado por não ter te ligado, por não ter falado. Mas por quê? Porque você depois toma confiança em uma pessoa, em vez de estar botando a sua confiança somente em Deus. E foi essa maravilha que Deus fez na minha vida. Eu espero que todas as pessoas que tiverem algum problema, que confiem nele. E por mais que ele esteja calado, mas ele está calado porque ele está trabalhando. Amém. E você também não ficou parada, não ficou se lamentando. Claro, você sofreu, você teve aquele baque, mas você continuou levando a palavra, continuou cantando, continuou brincando, que você sempre passou pela gente com um sorriso bonito no rosto, e continuou crendo no Senhor que ele ia fazer. Você não se entregou, não ficou se lamentando. Agora eu quero só saber desse outro milagre, que é o Heitor. Conta pra gente tudo assim, você já casou com o sonho de ter filho? Como é que foi receber a notícia de que, de repente, não poderia ter? Como é que foi isso pra você? Outra prova que Deus é maravilhoso na minha vida. Eu sempre sonhei em casar, sempre sonhei em casar, em ter filhos, e é uma promessa que eu tenho no meu coração. Eu gosto de família, eu gosto de criança. E eu achava sempre que eu estava muito velha, via todo mundo casando, e eu chegando aos vinte, vinte e pouco, me casava, eu normava uma menina, eu falava de gerar. Aí Deus me abençoou, sabe, no trabalho, tudo foi acontecendo pra honra e glória do Senhor, e eu me caso. Aí passa assim um tempo, eu já quero logo engravidar, porque já era uma beça. Eu já falava, agora já quero ter meus filhos. Já era o sonho maior do que casar, era ter filho. Agora eu quero ter. E de repente você começa lá, né, depois de tudo, né, você faz os seus exames, normalmente, depois que você passa lá pro seu período de matrimônio. Aí você tem os seus exames e eles começam a mostrar os exames que você não pode ter filho. E nisso o coração fica como desesperado. E eu estava passando muito mal com os remédios que os médicos passavam, passando muito mal mesmo. E chegou um tempo que eu falei assim, ah, se eu não posso, então sei pra que eu vou ficar tomando remédio, vou ficar fazendo, porque eu sentia muitas dores no útero. Muitas dores. Então, não era nem pra eu tomar remédio pra não ter. Ela falava que o remédio parava as dores. Mas eu sabia que o remédio também impedia, mas ela falava, mas já que você não pode, se você até puder ter filho, você vai ter que fazer, vários exames são caros, você vai ter que fazer várias coisas e é bastante caro e isso não dá 100% de chance. Mais uma sendo usada. Isso não dá 100% de chance de você ter seu filho, né. Mas, se você quiser passar por tudo, enfim, aí eu parei de tomar os remédios. Parei. E tipo, como a gente tem orado, a gente esquece que a gente tem que orar e descansar. Verdade. E de repente, do nada, eu tenho uma belíssima notícia de que eu estou grávida. E isso foi maravilhoso pra mim, porque eu já tinha conversado com as irmãs da igreja, as irmãs da igreja oravam, as irmãs da igreja me ajudavam em oração, porque sabia que isso era um sonho. Porque tem gente que tem sonho de tudo, né. Tem sonho de ter uma casa maravilhosa, tem sonho de ter carro, não que a gente não tenha, mas eu tinha o sonho de ter um filho. Amei. Era o sonho maior. Era o sonho maior. E de repente, quando eu soube, meu Deus, mas foi a melhor coisa da vida, você está grávida. E eu cheguei até o doutor, eu falei, aqui, você falou que não sei o que é ele. Ah, essas coisas acontecem. Como ele não sabe explicar? Acontece pra que tem um médico dos médicos, né. Médico dos médicos, foi Deus. E a partir daí, eu creio que eu consegui dar força, porque tinha uma outra menina na minha igreja, ela chegou perto de mim e falou, Misa, meu médico também falou que eu não posso ter, mas aí no meu caso já vem pra parte do meu marido, eu não posso ter, eu não posso ter, e a gente se abraçou, uma encostada na barriga da outra, e não passou muito tempo, ela também engravidou. Glória a Deus. Pra honra e glória de Deus, porque ali ela não estava pedindo um conselho à irmã Elisa, ali a gente estava orando junto e exercitando a nossa fé junto, que é uma coisa linda, e não passou muito tempo, ela teve a Belinha, uma menina linda hoje que tá aí, que brinca com o Heitor, a coisa mais linda, então, Deus é maravilhoso. E o Heitor tava tão ansioso pra te conhecer que ele antecipou a chegada, né? Não antecipou a chegada, ele nasceu de oito meses, de oito meses, com oito meses ele me dá um susto, a bolsa estoura, e quando eu vi ele realmente estava nascendo, de oito meses, e assim, tudo foi pra honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Isélia, eu queria pedir então pra você deixar um recado aqui pra quem tá ouvindo a gente, quem tá com a fé lá embaixo, assim, muito menor que um grão de mostarda, de repente, que nem fé mais tenha, mas que tá passando por uma dificuldade, de repente um problema maior, um problema um pouco menor, deixa uma mensagem pra essa pessoa. Amém. Então, eu venho dizer pra você que se você tiver com algum problema, com alguma situação difícil, que existe um que pode te ajudar, existe um que realmente tenha, sabe, o poder nas mãos pra tudo, pra tudo na sua vida. E você tem que crer, seja você quem for que esteja do outro lado, você tem que crer que Deus, ele é maior, que Deus, ele tem o poder de te curar, Deus tem o poder de realizar esse milagre, Deus tem o poder de fazer maravilhas, coisas tão grandes que você não imagina. Então, não duvide, não duvide dele, por mais que ele fique em silêncio, mas é porque a obra tá sendo feita bem grande. E na hora que a gente tá fazendo uma obra grande, não tem tempo pra conversa, não tem tempo pra falar, porque ele tem que se dedicar no seu milagre, na sua cura, se for o cara. Então, que vocês continuem com fé, com segurança em Deus, porque ele pode tudo na sua vida. Amém? Amém, Isaeli. Muito obrigada por sua participação aqui, por deixar esse pedacinho de fé aqui junto com a gente, pra aumentar a nossa fé com esse teu testemunho e que o Senhor continue fazendo maravilhas na sua vida, que onde você for chamada, seja pra levar a palavra, seja pra levar o louvor, que pessoas se achegam mais ainda perto do Senhor, que seja através do seu louvor, do seu testemunho, que vidas cheguem para o Senhor, que a gente possa, como eu já disse aqui outra vez, esvaziar o inferno e lutar o céu. Amém. Que Deus te abençoe ainda mais, Isaeli. Amém, obrigada. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora, obrigada por sua companhia, por sua participação. Pode comentar aqui se você gostou, se você já teve um testemunho, um milagre na sua vida, conta pra gente. E ó, pode pegar esse link aqui, ó, passa pra todo mundo. Aquela pessoa lá que tá precisando, que já foi desenganada pelos médicos, que o médico já falou que não tem mais jeito. O nosso médico ali tem jeito sim. Ele pode solucionar a sua vida. Fique na paz. Obrigada por sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.